Eu comecei, mas me mataram Fala, galera Caraca, mano, alguém falou Odeia o canal Vitor, mano Caraca Que Olha no chat Ele tá aí? Não, olha no chat Eu sei Comecei Fala, galera Eu sou o Vitor E hoje a gente tá aqui com um inscrito E olha aqui, mano Praticamente também tem um hater no jogo Olha no chat Mas, ó A gente tá aqui com o Arthur E um novo inscrito aqui E a gente tá de... É, eu sei, eu sei Eu ia falar aerogamer, mas só que esse cara veio aqui e me atacou Só que, ó É, então Hoje a gente vai tentar sobreviver, galera É É E também tem muito hater aqui no chat, tá? A gente vai tentar sobreviver aqui de Má Purassauros Último Carnívoro E o Rex aqui Que é o... Que é o... Eu... Eu chamo o último... Eu chamo esse dali, ó É... De Último Carnívoro Porque eu não conheço muito o nome Eu não sou acostumada com o nome É Zuntaronos, tá? Zuntaronos Zuntaronos Tá Olha Ó, mano Vamos tentar achar o hater Aí a gente mata ele Vamos caçar Da Espleto Eu sou Má Purassauros Da Espleto Ó, liga o Cent Todo mundo Já bota a resídua da Espleto Rápido O nome dele é o quê? É... É... K... G... Blá, blá, blá Eu que caça ele Ô, mano E também É... Gente, tem muito Vitor Gamer 04 Mas só que os 04 são separados do gamer, tá? E eu sou o verdadeiro Então, tem pessoa falando Tipo, tem pessoas que estão falando Pode ter falando do outro Tá É, verdade Ah, boa, boa Ele caçou um Nintorax Boa Ah, garim Não adianta tentar me matar Que você vai morrer Ih, já morreu, já Caça a garim Nossa, aqui é seu melhor modo Ah, desculpa Ai, mano Me atacaram Não fui eu, não Eu acho que foi um rato ali Que eu vi um rato É, e tem um aqui Que eu vou caçar Cacei Vê isso aí Ih, mano O Anquilo matou ele Ah, mas só que ele matou o Anquilo Ele matou o Anquilo de volta É, ninguém ganhou Mas, ó, eu acho que é ele vindo aqui, mano Ele tem um bebê É, não Tem aquele Ciro Blá, blá, blá É que eu sei É ele, é ele É ele, é ele Beleza Ó, galera Ele também tem um canal Eu deixo na descrição Tá, pra vocês Inscreverem E eu deixo o do Pé de TV Também na descrição Porque Ele tá dando uma semana Pra chegar em 35 inscritos Senão ele vai sair do YouTube, galera Então, por favor Colocem com o canal De geral, tá É Ah, e Quem não sabe A Família Game Foi banido Cadê? Ele fica Tomando Com esse cara Que você matou O quê? É Sebrak É o outro rei Sebrak É o outro rei Vamos acabar com ele Bora Mano Por um motivo Sempre quando eu como um brak Eu fico rindo Não sei por quê Isso, mano Essa carne aqui Dá pra comer Ó, e ainda bem Que a gente tem Esse inscrito aqui Porque se o brak Quiser vingança A gente vai matar ele De novo Pode Pra que você tá assistindo esse vídeo Vai tomar Oh, oh, mas Uma coisa Mas uma coisa Se você Resolver se inscrever Bem-vindo Pra um clube De ataque O VitorGamer04 Hashtag Inscrito Oh Tá bom Vamos matar esse brak Mais comida Ai, mano Ai, mano Desculpa Desculpa Que seu rabo Tava num lugar Que eu ia comer a carne Mano Mano A minha vida Tá regenerando Mano Tipo, não precisa Tipo, não precisa Falar que você Me odeia Sabe É, pelo menos Se inscreve Né Quando se inscreve É Quando se inscreve É Ué Ele se matou Ali Oh, mano Os velozes Estão roubando Essa carne Oh, ladrão Não vai Vou roubar nada Eu não vou roubar nada Do ladrãozinho É Esse daqui é ele Liga o sente É ele É ele É ele Deixa eu pegar aqui Ó Você sabe que eu fico Com o olho Que tem o olho Dessa cor Calma aí Deixa eu ver aqui Se eu receber A notificação Que ele se inscreveu Aqui Porque aí Vai ser mais Imano O cara Caçou um Daspleto Ué Ainda tá 140 Ainda tá 140 Caraca, mano Ou seja Cê tá mesmo Logado Ô, doutor Eu gastei 100 mil De dinheiro No Mac Sim Tipa Comprar Um motor No meu carro Boa Pera, Victor Mas a gente vai precisar De um auto Pra controlar a situação Né, nego É, calma aí Qual que é ele Ele é qual Você se inscreveu Ah não Ah, caralho Vamos caçar Esse 10 Pletossados Que a gente Precisa de mais Comida Precisamos de Calma aí Calma aí Calma aí Qual Victor Gamer Você Se Inscreveu Eita Eita Tão mandando Faz request Nossa Eu tô Eu tô Eu tô Só que eu tô com Muita pouca vida Aí sou eu Eu vou reagir É isso E vou mostrar pra vocês Pra gente escrever De 140 inscritos Ou sei lá Quantos inscritos Eu vou ganhar Ai Vitor Se eu tomar mais Se eu tomar mais Se eu tomar mais Se eu matar Se eu matar Se eu matar Ai Ai Não Mataram Um inscrito É Caraca Eu também Não é possível Ou Ou a gente vai Tem que matar Todo mundo No river Não A gente tem que matar Esse braque Ele tá causando Muito Muita coisa Nossa Ah não Uma herreira Só a herreira Se você não é Taca de novo É a última Chega Pô Tão uma herreira Putz mano Ninguém merece Ninguém merece Esse braque mano Ah mano Eu tô com muita pouca vida Eu tenho que fungir Morre Putz Eu consegui O inscrito finalizou Não Foi outro Por eu Tá O inscrito matou Heave Pônink Já sei Eu vou Eu vou usar Ava dele contra ele mesmo Vou usar A gente não sabe Ava dele contra ele mesmo Ah é o braque né Eu sou o outro Tá chegando Eu sou o vivo Ah You are checking me You are crazy man Para provar Bolinhas Oxe Não matou Ai Esse daí era um inscrito Como é Esse daí era um inscrito Não O que é um inscrito Ei É um inscrito Não Não Mata ele Mata esse maluco Mata pra me vingar Cara Merecido Ai Drag Tu vai morrer Querido Corre Tu vai morrer Ué Ele falou tchau Morei 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 É O inscrito saiu Mano Ah não Ele entrou Ele entrou Vitor Por que ele não Termina o vídeo Por aqui Porque a coisa Tá muito Senão não Tá ficando maluco Ah não Cara Alberto Brincadeira Sim O cara ainda Tá vivo Se não Esse é o braque Cacem O Alberto Cadê O nosso inscrito Calma aí Eu vou colocar Aqui a cor Tô caçando Não 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 Tô caçando aqui O braque Morei Me Segue Eu vou perguntar Pra ele Me segue Eu vou perguntar Aqui Vitor Não Pô Posso tomar Mordida Tá Então Vem Aqui Me segue Oh Dá Espleto Tá me seguindo Não Cara Seu Despleto Tudo Bem Desculpa Eu vou chegar no cave Né Aí A gente Chega primeiro Eu não foge Vou chegar no bar Segundo Oh My God A cave Está cheia Já tô Tive ali Oi Bora matar Esse para Aqui Moreu Ah Moreu Não Eu ataquei ele Faz desculpa É o meu O caçado Mecânico Qual Victor Gamer Você É Inscrito É Eu sei Calma aí Qual é Se tu vier Entrando daqui Você terá Uma surpresa Tá Calma aí Qual é A foto Não Calma aí Mano Só Vem Agora Se ele Falou Calma Mano 129 Inscritos Não Não Sei Tô Indo Nem Nem Mano Você tem Porque tem Muito Vitor Se ele Falar Laranja É o Certo Você é Laranja Não A foto Do meu Canal Ah É Verdade Tá Agora Cadê Um Inscrito Tem Muito 10 Pletossauros Aqui Tô 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 Caçando Estira Moriu Ah Minha Tinha Briga Com Descerá Tudo Original Vai Tomar Vai Tomar Tomou 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 O que que é Esse Oi Arthur Oi Arthur Sei lá Quem é Esse Mané Mano Não pode Tem Ninguém Esse Carazinho Opa Vamos Caçar Esse Braco Ele Ele Se Automorou Se Automatou Calma Mas Cadê O Inscrito Mano Eu Tenho Que Perguntar Para Ele Sobre O Canal Ah Não Mano Esses 10 Plutossauros Aqui Mano É Muito Eu Fico Pensando Que Se Eu Morder Eles Eu Não Vou Pegar Eles Mas Tipo Eu Fico Pensando Isso Mas Só Que Não É Verdade Eu Sempre Pego Eles Na Minha Boca Os Seus Pensamentos Acontecem Só Que Isso Acontece Mano Cadê O Inscrito O Cara Deu Left Ih Mas Deu Left Memmo Deixa Checar Aqui Quanto Falta 3 500 Segundos Oh Brock Sai Daqui Para 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 De Me Morder Ah Mãe Eu Tô Com Um Chiquinho Ah Calma aí O Deixa Deja Deja ver Se ele Está online Deja ver se ele está online Gostou assim Pode se eu chamar o Lorenzo Mano Mano Do minecraft É fake Esse É O Fake Pode Chamar o Lorenzo Aí Mas O Meu É O Oi Oi Lua Eu tô gravando Mano, eu te falei que ele se inscreveu pro fake, mano. Ele se inscreveu pra aquele do Creeper. Mano, tem um dos preto aqui que tá querendo. Onde sabe de mim, mano? Foi, 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 foi. Vou dar meu pé, vou dar meu pé. O Miau! Ele entrou ou não? Ele não entrou. Você já esqueceu? Caminha, Arthur, onde que cê tá? Tô tretando dois para-saltos. Caraca, safado! O inscrito entrou no outro jogo. O inscrito entrou em um outro jogo. E eu cacei o cara salto. Safadão! É meu! É meu! Só é meu! É minha comida. Ó, o Penny Fly aqui. Ué, não tá aparecendo aqui. Penny Fly Fly... Peraí, não tá aparecendo aqui o melhor do gênero idôo, Manoel. Eu? Ele não tá jogando pra mim, quer dizer, ele... Ah, tá, ele tá online agora. Peraí, nossa, eu cometi um grande erro. O quê? Onde que cê tá? Eu vou pro River. Eu cacei um casal de coração e o Chico Peito ainda tinha o pior de que tem nascido, Manoel. Eita, Manoel. Agora fica que eu tô me sentindo um idiota. Acho que vai se amar, eu tô com fome, eu tô cansando, vou cansar. Tá, beleza. Eu vi você. Eu sei, ó. Cara, para de me escrever pra cópias do Vitor Game 04. E, cara, o Chico é pregador, né? Ô, Lô, cadê tu? Lorenzo, ó. Planeta Terra, para, Lorenzo. Planeta Terra, para, Lorenzo. Planeta Terra, para, Lorenzo. Sai pra lá, Orto. Ah, tá, você tá aí. Achei, ó. Cuidado. Ué, quem é o Lorenzo? Que eu não sei que... Cadê o Lorenzo? Tem dois de cocair aqui. Eu tô virando. Ah, tá. Eu sou o que eu tô pulando. Eu sou o que eu tô pulando. Eu sou o que eu tô pulando. o Game Pass. Eu tô finalmente comprando o Game Pass. E parece que tu é filho do Vitor. É. Eu vou colocar mesmo a coquinha em ele. Peraí. É verde santo. Eu tenho que comprar o Game Pass. Tá. Calma aí. Vamos acabar o vídeo. Porque tá meio chato. Ah, tá muito chato. Mas... Nada, né? Então... A gente vai terminando por aqui, né? É. Não se esqueça, por favor. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Lembrando, ó. 200 inscritos com vídeo plugins, hein, galera? É. Aqui, ó. Lorenzo Mito aqui, ó. Calma aí. Eu vou ligar o Cent aqui. Vamos rugir. Vão, vai! Rua! Tchau! 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 Tchau!